Hoje, eu e o Robson, a gente pensou em coisas polêmicas. Pegamos no flagra e a gente tava se beijando. Olha a nova moradora da Mansão Múveis. Fala, galera. Mais um vídeo aqui no canal da Mansão Múveis. E hoje a gente trouxe uma coisa que vocês gostam muito, né, Ju? Qual que é o vídeo de hoje, produção? Desenho, gente. Pelo amor de Deus, né? Desenho. Tudo que a gente desenhar, o pessoal da casa vai ter que fazer. E é claro, né, que hoje, eu e o Robson, a gente pensou em coisas polêmicas. Tá faltando bagaceira nessa casa e a gente pensou em muitas... Pode começar logo. Fala. Vou deixar pronto pro vídeo. Vem, senta aqui, vamos desenhar. Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso aí, galera. Faz tudo isso agora, vai. Enquanto eu estiver desenhando, tu vai fazendo. O que você já tá desenhando aí, Júlia? Você já tem a ideia? Tenho. Deixa eu te falar. E você nem fala comigo. Boa ideia. Boa ideia. Amei, amei. Vou desenhar aqui, ó, uns olhos. Quem será essa pessoa, hein? Cílio, é um menino. Isso aqui é um menino. É um menino. Essa cara dele tá lembrando um prato de comida. Parece um prato? E se a gente fizesse comida na cara dele? Finge que isso aqui é um ovo, tá vendo? É um ovo, uma clara de um ovo. Que não é só um ovo a comida, tem que ter mais coisa. A gente vai jogar um ovo na cara dele e aí na boca a gente pode tacar ketchup. Pode pegar essa cor aqui. Ketchup rosa? Eu não tenho vermelho. Tá, mas quem é esse menino? Eu pensei em uma pessoa, o Bruno, gente, o Bruno. A sereia? A sereia. Ele vai ficar puto com a gente. Porque da última vez a gente trollou ele, você lembra do carro? Lembro, lembro. Que a gente jogou trigo no carro dele, ele ficou muito bravo. Nossa, gente, tipo assim, o ketchup não vai ficar só aqui na mão. Vai cair tudo aqui, vai ser ambagacete, ele vai ficar todo sujo. E a gente gosta tanto de vocês que o pessoal aqui na mansão tá ficando bravo com a gente, né, Ju? Pois é. Ah, a Juliana ficou me colocando pra fazer essas coisas. Vamos fazer o quê? Não é meu trabalho. Vamos lá mostrar agora pra eles. Eu amo esse trabalho. Sereia. Que temperamento forte. A minha gravação é isso mesmo? É porque a gente tem um desafio. Ah, fica na sua, eu. Que desafio. Você vai ter que olhar o desenho, você vai ter que decifrar o que que tá escrito aqui. O que que tá escrito aqui, o que que tá desenhado. O que que tá desenhado? Olha como eu desenho bem. Nossa, então isso sou eu. Isso. Eu gostei da minha boca. Mas não é batom, não. Já vou deixar bem. Nem lipitint. É o lipitint que eu uso. É, sim. É efeito de vampiro, não é fazer tipo a maquiagem do... Ah, maquiagem do Halloween. Olha pro seu olho, que eu acho que você vai ter uma base maior. Eu vou pegar, vou pegar aqui a flor dele. Bom, enquanto a Juliana vai lá preparando, vou te adiantar que você vai ter que deitar. Me acompanhe para o processo da beleza. Quer ficar bonitão, não quer? Não, porque que ela foi buscar na cozinha a maquiagem. É porque essa maquiagem é diferenciada, entendeu? Mas você não conseguiu decifrar ainda o desenho? Não, eu só vi uma flor e uma boca aí correndo sangue. Entendi, vai. É aqui mesmo. Chegamos já na sala que vai acontecer tudo. Pode deitar. Juliana, minha filha, que demora. Parece que foi fazer. Eu cheguei com a margarida. O quê? Não! Não, não, Juliana, não. Não, não, não. O lipitite. Então vamos começar com o lipitite. Fecha a boca. Então vamos lá. É teu lipitite que tu usa todo dia para gravar teu vlog. Parece que cagado na sua boca. Tá bom! Aí, calma que caiu um pouco de lipitite aqui, ó. Meu Deus do céu. É lipitite! Aí, ó. Pronto. Não, calma. Que agora vem a cereja do bolo. Vamos colocar a margarida nele, ó. Fecha os olhos. Fecha o olho. Vamos ter o bem. 3, 2, 1, 2, 1. Sereia! Vamos, vamos também. Vai, não dá para fazer as fotos. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu óculos! Não. Deixa eu te ajudar. Ai, que nojo. Meu Deus do céu, que nojo. É sério. Deus de vômito. Foi na cara dele que ele está passando a hora. desafio concluído deu ânsia agora vamos para o outro desenho que deixa eu ver que a gente pode fazer vai ser com menino com menina menino não pode ser vai pensar enquanto vou desenhando ele aqui tá bom pra fazer o que eu pensei dele tá vestido de roupa de academia de lega as coisas vai dar nem mais a calça tem que entrar para uma calça vai ficar atorado no rabo seco dele vai dar um topzinho assim um croc vai o pior desenho que juliano já fez eu acho na vida o desenho do torto que está a porta ele tá talaricando alguém que é a única coisa que esse menino sabe fazer essa casa não vai bater na minha filha só arrombar a porta então tá dando essa budeira cadê o que eu vou lá em cima vem juliana vamos lá ó meu deus meu deus não pegando no flagra estava se beijando na boca de língua peguei no clara essa rapariga fica falando que gosta do alec olha lá pegando o vitão que a gente sabe pra você tenta adivinhar esse daqui parece parece tu não é você que o cabelo são um lado aí você fica do outro lado que é isso aqui ó então é isso bora malhar uma legzinha treinar eu vou apertar aqui o short não vai rolar vai rolar vai rolar tudo que a gente desenhar vocês vai ter que fazer então vai revolucionar o pato para tudo que você desenhar o vitor não vai fazer eu vai fazer sim você é obrigado a você pode montar o seu look bem fit bem gente não o vitor beijando a namorada do alia que a gente com a gente isso aqui é uma pergunta lagra olha quem que tá aqui no quarto vou deixar para você assistir esse vídeo aqui depois tá bom nada amigo eles não confiam na nossa amizade mas a gente confia é a gente confia nós temos uma amizade muito forte da um telhinho só para confirmar que é muito som se não é qual que é essa tem a fim aqui em cima vai ser vai dar nele não vai dar nele não vai ser por educação aqui não tá repreendido calma eu acho que tem que tirar tudo porque eu achei um conjuntinho aí vai então vai então vai virar a bunda dele é reversa que o revés ficou por lá mesmo eu acho bom a gente lá pra fora eu também acho que vai que você tá linda algum dia seca não primeiro vem aqui primeiro vem aqui uma apresentada a nova moradora da mansão movie e aí olha eu venho dizer que vocês não pagam o suficiente para isso e olha só eu e a juliana a gente pensa na saúde de vocês por exemplo a gente colocou esse aqui para você treinar ela voltinha para o pessoal ver não só mas se eu fosse meu amor olha só isso juliana se eu e você como pra academia com essa roupa eu acredito que eu chamo mais atenção do que você tá bom então eu também me ligaram vai começa os agachamentos assim ó ó não calma aí ele tem que é porque ele tem que vai vai agachamento de leite então então calma gente o último prometo agora fazer aquele assim ó é o último vai o último o último Acabou o vídeo. Acabou esse vídeo. Desafio concluído Eu quero gente que vocês perdi eu preciso me vingar deles eles estão fazendo muita palhaçada com todo mundo então eu preciso que você deixe aí nos comentários ideia se eu me vingar deles a produção vai trazer a casa quer se vingar deles a gente não aguentam mais ele Não 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 não! não é mas o aráudio robson abriu como é que aí não falou não se virem dele a ligação por favor é esse vitor moderado não é meu do céu ficou muito engraçado ficou né agora eu pensei a gente fez dois meninos se tivesse com uma menina agora vamos fazer as pessoas a thai daí a gente pega mais alguns meninos tipo uns dois meninos e faz ela é que na minha cabeça só vem ela fala que você pensa tirando pra eles dois juliano no ar e não tem coragem vai a bicha é louca eu acho que ela topa então tá bom então vou desenhar desenho de toalha bota os dois lucas ou os dois léu os dois lucas os dois lucas não faz a paz para os cabelos dela aí aqui vai estar os meninos o lucas e o outro lucas chocados que vão ver tanta coisa boa na vida não pela lei está com preguiça de desenhar porque olha isso aqui vai ser espantado a gente vamos fazer agora para ficar fácil contada pra ela assim a palavra chave para tentar descobrir que é tá aí toalha gente olha a toalha vai ser laranja se não tiver toalha laranja vai preta vai azul o que importa é ter uma toalha olha a nossa obra de arte não o cara a gente é desenhista né não escolheu nós dois para prestar esse quadro não olha isso desenha muito a gente desenha muito né bora lá ele está mais um beijão outro o que está aqui já pega e logo ele look temos um desafio pra você na verdade não desafio é uma coisa boa que vai gostar você vai gostar ganhar alguma coisa sim meu filho acho que você mais vai ter a ganhar perfeita tá vendo esse desenho de três para o que que é a thai vai mostrar vai tirar a toalha mostraram vocês assim a gente tá chamando pessoal mas nem perguntou se vai topa mas vamos chamar ela tem que topar né a gente desenha pessoal eu cheguei temos uma coisa para um de vocês foi selecionado para ter uma visão o tom fé que a pessoa vai tirar a toalha na frente e quem foi selecionado foi o lucas Eita, meu Deus! Topa, Lucas! O quê? Olha aí! Topou na hora, vocês viram, nem pensou. Olha isso, gente! A pai vai sair correndo quando vê esses óculos de besouro. Vai lá chamar ela, Rob, se ela tá lá em cima. Ah, você deixou o pior pra mim? Chama ela aqui e fala que eu te mando, gente. Bora, minha filha, bora, que a Ju tá te chamando. Ela tem um negócio pra te dar. É presente? É, ó. Tá, eu vou te mostrar o desenho. Ele quer me dar presente? Tu que vai dar pra eles? Eu vou dar pra quem? Presente! É um presente, menina. Que poderosa! Dá o desenho pra ela decifrar, vai. Decifra esse desenho. Tá, e toalha. Perto de fora, é isso? Exatamente, já sacou. Chegamos! Sim. Você vai chegar pros dois e ó... Baixo do bar peito. É isso mesmo. Só graças. Só na sala de cinema, porque vocês foram selecionados, não é todo mundo que vai ver os peitos. É só eles dois. Só os privilegiados. Vou pegar a toalha, vou pegar a toalha, bora. Vou pra lá, me esperar. Gente, ela já se trocou e agora já estamos indo pra sala de cinema. Calma, pai. Tá apressada. Ela tá querendo mostrar esses peitos dela rápido, né? É. Calma, calma. Gente, vocês estão prontos? Prontos. Prontos. Pra ver? Preparadíssimo. Três. Calma, calma, calma. Calma que eu também vou sentar. Faz uma músicazinha. Faz uma músicazinha. Meu Deus! Na cara do Luke. Na cara do Luke. Na cara do Luke. Tem mais uma vez? Vai mais uma vez. Mais uma vez. Meu Deus! Gente do céu. Agora eu entendo o Vitão. Que Vitão? Meu namorado é o Alex. Aham. É assim. Desafio concluído. É assim. Ó, pessoal, tá tudo aqui almoçando na casa. Tudo bem vibes. Tá tudo bem, faz. Tá preparadinho, ó. Sozinho, abandonado. Ele vai ser usado agora. Sim, gente. A gente pegou no flagra o Vitão fazendo o quê? Beijo Natal. Beijo Natal. Então agora a gente vai fazer o quê? O Alex beijão Vitão. Beijo Natal. Pronto, bora. A gente vai escutar. Desenhar aí. Tipo, ele tem graça em blusa, né? A gente vai passar um batom na ele. Aí vai fazendo aqui as marcas do batom, ó. Isso. Enche o cara de beijo. Não gosta de beijar? E o bom que o Vitão tem aqueles pelos no peito assim, ó. Vai ficar delicioso. Vamos botar até um beijo mais aqui um pouco embaixo. O quê? Eu tô parecendo uma alma. Não tem olho, não tem nada. Aí aqui vai ser o Alex. Deu pra entender esse desenho, gente? Ficou ótimo. Melhor que isso daqui, gente. Os desafios estão legais, mas os desenhos estão péssimos. Vamos lá. Vitor. O que vocês querem? Vem cá. A gente precisa do seu corpo sem a camisa. Opa! Que vai ganhar um presente. Você vai receber vários beijos na barriga assim, ó. Eeeeeee! E eu posso escolher de quem? Eu posso escolher de quem? Não, não, não. Já tá escolhida. Você não vai ser suspeito demais. Você vai ao máximo. Chega com esse papel aí desenhado. Tira a camisa! Tira a camisa! Vai lá, seu rabo seco! Ele tirando e sensualizando. Isso aí! Uuuu! Eeeeeee! Ó, já que tu tá aqui sentadinho. Parece que foi de estilo, né? Por que que você não dá uns beijinhos nele? O quê? O quê? Nada. Na boca? Não, no corpo dele. De língua? Que na boca de língua? Você tá ficando louco? Coisa de amigo. Não, amigo não beija na boca de língua. Só ser lindo. É o quê? Ai, não podia também não. Vai passar um batonzão, olha aí. Com a bocona bem linda. Você. Beijando o corpo do vidrão. Esse corpo todo peludo. Isso aí. Ó, com outros quadradinhos aqui, ó. Tá bom? Quadradinho. Eu quero um beijo em cada quadradinho desse daqui. Entendeu o desafio? Ah. Agora bora pegar um batom. E lascar nessa boca sua gigante. Não tem batom, não vai ter como vir. Ai, amor. Ah, boa vida! Não vai ter como vir. Mas eu tenho, né? Sério, vai lá. Eu tô vindo com a minha boca. Vai lá, Juliana. Pega o batom mais vermelho que tiver na sua coleção. Gente, a Ju tá demorando. Ô Ju, vem logo. Vem você. Não, tá louco? Nossa, ficou bonita. Tô só testando. Até eu vou querer um beijo agora. Não, não. Não faz biquinho não que eu vou contornar. Não. Ajeita essa boca. Tá. Vou cortar seu bumbum de passar batom. Eu vou passar em tudo, já já. Não pode passar nada em mim, não. Mas sim, seu corpo sedutou. Nossa, tá bonito demais, velho. Vamos testar, peraí. Nossa, que gato. Olha isso. Meu Deus. Calma, calma, Vitão. Deita aqui. Ah, meu Deus. Que misericórdia. Calma. Calma, calma. Não, 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 não. Não, por favor, meu Deus. Agora você é todo meu. A gente pode fazer outro tempo. Vai, o bato vai secar. Bato tá precisando por uma hora. Não, não. O primeiro beijo. Um bicho preparado pra esse momento. Vai, três, dois, um. Arrepiou. Se arrepiou é que você gostou. Gostou. Ombiguinho. Meu Deus. Não, ele não falou que queria um empada quadradinho. Vai, vai. Não vai. Um, mais outro. Dois, três. Ah, que luta. O outro peito tá sem. Calma, calma retocar. E olha o tanto de pelo. Que delícia pra beijar. Eita. Tem que abrir que a floresta amazônica. Gente, no favor, já tá bom já. Calma, Vitão. Calma, Vitão, relaxa. Relaxa, Pedro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É no corpo. Não é no rosto. Esse Alec tá gostando desse vídeo. Ah! Chega! Chega! Vixe, ele saiu meio esquisito assim. Eu acho que ele gostou. E aí, Vitão, ele já achou. Ah, gostou, Vitão. O povo vai achar que foi eu que beijei ele. Por favor. Verdade, vai mesmo. Por favor, tem que você me beijar ainda. Gente, uma vingança. Tipo assim, a gente bota ela pra beijar um tato. Não, gente. Não faça isso comigo e com a Ju. A gente é tão bonzinho, né, Ju? Ah, mas eles vão fazer. Eu acho que tem que... Eles vão também, viu? Galera, ó. Desafio... Concluído! E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o comentário. E outra. Seria muito legal se vocês deixassem também 10 desafios pra gente fazer, né? Pelo amor de Deus. Deixa aí nos comentários. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Eita, beijo gostoso. Tchau! Tchau! Ui! Hoje eu e o Robson a gente pensou em coisas polêmicas. Eu vi. pegando no flagra e eles tá se beijando! Olha a nova moradora da Mansão MUVE! Eais... 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 Obrigado.